Café da manhã com Cleverson do Vale. Bom dia para você! Olha lá que criança! Eu ia na igreja e ouvia as histórias bíblicas. Uma das histórias que nunca saiu da minha memória é a de Davi Golias. Davi pega cinco pedras, coloca numa funda e atira uma pedra que bate na testa do gigante, ele cai e toma e o povo de Zéão ganha a batalha. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Eu desafio você também, como Davi, a ser um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. Fazer o que Deus quer, fazer a vontade do Senhor. Mas sobre isso, não esqueça que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Por isso, vivamos que a nossa vida possa ser uma vida como a de Davi. Ser uma pessoa com um coração voltado para Deus. Um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. Bom dia para você e não esqueça. Comente, compartilhe com seus amigos e inscreva-se neste canal. Um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus.